No último domingo aconteceu em Rolândia a quarta caminhada ecológica. A ação já virou tradição na cidade. O percurso de cerca de 10 quilômetros tem o objetivo de mostrar aos moradores urbanos um pouco da beleza da zona rural. Então, essa caminhada já está na sua quarta versão. Começou justamente mostrando, levando o pessoal urbano para a zona rural para fazer a parte contemplativa, que nós em Rolândia temos uma parte de turismo rural, a parte de plantações, que é uma coisa que tem que ser mostrada, tem que ser vista. Então, nós consideramos que é uma caminhada contemplativa. E aproveitamos a oportunidade para falar a questão ambiental, a limpeza, a preservação do meio ambiente. Tanto é que durante a caminhada, a gente faz a retirada de lixo na beira da estrada do São Rafael, é colocado em saco plástico pelas pessoas e depois passa um caminhão recolhendo toda essa sujeira. Então, o objetivo é justamente observar a beleza da natureza, contemplar tudo isso e dar essa consciência da preservação e do cuidado que nós temos que ter com a nossa natureza. Bom, e o lugar escolhido é o Complexo São Rafael, que é realmente um dos grandes pontos turísticos da nossa cidade e um lugar aí já antigo também, que tem todo um contexto histórico, né? É, esse tanto é que a gente sai da Pousada das Alamandas, passa pelo Spa das Figueiras e lá é aberto o museu. E nesse museu conta um pouquinho da história do nosso passado aqui de Rolândia. Conta um pouquinho da história do cafeicultor, conta um pouquinho da história dos primeiros, dos pioneiros que vieram aqui na nossa região. E desce até uma mata onde nós temos uma figueira muito antiga. E isso daí é resgatar mesmo um pouquinho da nossa história e ver um pouquinho que tão próximo está de nós aqui de Rolândia, ali no São Rafael, uma coisa tão linda que tem que ser aproveitada por todos. Além de contemplativa, a caminhada possui um contexto histórico e ecológico. As pessoas, durante o percurso, apreciam a natureza e ajudam a mantê-la limpa, recolhendo os lixos no caminho. No último dia 8, cerca de 200 pessoas estiveram presentes. Nós tivemos em torno de 200 pessoas, entre crianças, adultos, nós tivemos pessoas de Londrina que vieram com seus animais para passear com o cachorrinho, nós tivemos criança pequenininha, crianças de colo, nós tivemos crianças que não andavam, estavam vindo com seus pais em cadeirinha, nas bicicletas, nós tivemos crianças dentro do grupo escoteiro, tivemos jovens, adultos, pais de família. Então, foi assim, muito agradável que foi um momento de união entre as famílias e ao mesmo tempo um passeio contemplativo mesmo. Bom, e apesar do tempo, né? Um pouco frio, um pouco nublado, as pessoas não deixaram de participar e de ir até a caminhada. É, inclusive, a gente estava até brincando que ontem nós fomos brindados com um excelente manhã. Estávamos com medo em função da chuva, né? Nós tínhamos uma previsão, visto com antecedência, uma previsão de chuva para o período da tarde, mas mesmo assim a gente fica apreensível, porque tudo, o clima pode ser mudado a qualquer momento. E chegamos de manhã lá, um sol maravilhoso, não estava tão frio, bem pelo contrário, foi uma manhã muito agradável. A quinta caminhada ecológica em Rolândia já está programada e deve acontecer na primeira semana de junho de 2015.